Nessa quarta-feira, 30 de outubro, foram a julgamento os dois envolvidos no assassinato de duas crianças em Santa Inês. O crime aconteceu na noite do dia 22 de outubro de 2018, na Praça Cantor Evaldo Cardoso, na Vila Adelaide Cabral. Naquela data, Danilo Coutrin Lima atirou contra Raimundo Arlisson de Souza Félix, conhecido como Gordinho, a mando de Leandro Santos Rodrigues. Mas os disparos não atingiram o alvo dos dois. Porém, mataram as crianças Joniel Ribeiro Rodrigues e Vitor Gabriel Barros, que brincavam na praça. Familiares e amigos das duas crianças compareceram ao julgamento, que durou aproximadamente oito horas. Leandro Santos Rodrigues estava no banco dos réus por envolvimento na tentativa de assassinato de Raimundo Arlisson de Souza Félix. Da acusação, Leandro Santos Rodrigues foi absolvido. Já Danilo Coutrin Lima foi condenado por tentativa de homicídio contra Raimundo Arlisson de Souza Félix e pela morte das duas crianças. Ele foi sentenciado a 22 anos, 3 meses e 23 dias de prisão. O promotor de justiça, José Arthur Deltoso, avaliou o resultado. A avaliação não é de satisfação completa. A gente conseguiu a condenação apenas de um dos acusados. O Ministério Público requereu a condenação dos dois. Infelizmente, em relação ao acusado Leandro, o Conselho de Sentença reconheceu a existência do crime, reconheceu a autoria. Porém, no quesito da absolvição, no quesito genérico, acabou absolvendo o acusado. O promotor disse ainda que o Ministério Público vai recorrer da absolvição de Leandro Santos. Apresentei o recurso, o processo agora vai para o Ministério Público para a gente poder apresentar as razões da apelação. Mas o Ministério Público recorrerá da decisão. A mãe do Vitor Gabriel, uma das crianças assassinadas, ficou insatisfeita com a decisão. Eu só tenho que dizer uma coisa, que quem está preso é quem está morto. Porque se o outro foi matar, é porque o outro pagou para ele matar. Por isso, aí quer dizer que um vai preso e o outro vai passar lá na minha porta para comemorar. Só isso que eu tenho para dizer.